Agora vou seguir o meu caminho, como Deus quiser, como a vida quer. Por mais que eu te ame, eu não volto atrás, vou sofrer muito mais, se ficar por aqui. Eu sei que o amor é bom, mas tem os filhos, quem não sabe amor, é melhor nem tentar. O destino diz pra mim, guarde o carinho, deixe o tempo correr, que eu mando pra você. Amor Entenda o meu jeito, amor, quem é meu defeito, amor, de todos o perfeito, amor. Entenda o meu defeito, amor, quem é meu defeito, amor, quem é meu defeito, amor. Entenda o meu defeito, amor, quem é meu defeito, amor, quem é meu defeito, amor. O destino diz pra mim, guarde o carinho, deixe o tempo correr, que eu mando pra você. O amor Entenda o meu defeito, amor, quem é meu defeito, amor, quem é meu defeito, amor, quem é meu defeito, amor. O destino diz pra mim, guarde o carinho, quem é meu defeito, amor, 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 quem é meu defeito, amor. O amor Achei que isso é direito, amor, se não eu não aceito. O amor 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 O amor